Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Primeira partida, 3v3, Aquadome, sabor, sabor, vamos lá. Opa, o cara vai na parede, o cara pegou, não tinha ninguém no gol! Não, 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 que gol cagado! Eu achei que tinha alguém no gol, mano, quase que a gente tomou gol por causa minha, aí eu vou lá e faço um gol cagado. Isso aí, né? Meu Deus, meu Deus, o cara falou que vai na bola, então? Vai lá! Nossa, o cara é rook e off ali! Ah, mano, aí... Aí eu não sei o que acontece! Ainda tô rindo do outro gol! Eu não sei se eu podia ter pego essa bola... Mano, o que que foi isso? O que que foi isso? Acho que não, não dava pra eu ter pego, não. Eu parei ali, mas... Não dava pra alcançar. Vai lá, Anaconda! Toda tua! Toda tua, meu garoto! Nossa, mano, a gente tá perdendo todos os kick e off, velho! Pra atirei do cara, quase, na real, quase! Não, o cara chutou outro, mano! Aí! Eu fui fazer o redirect, aí eu vi que o cara pulou. E ele chegando de skill. Só que o cara... Ah, o cara chutou o outro ali, mano! Meu amigo, o Nasty Gui! Ah, ele é BR, mano! Eu acho que é BR, né? O Nasty Gui deve ser do... Da Nasty lá do porto, mano! Boa! O cara tirou! Vai lá! Vai lá, meu... É toda tua, meu garoto! Ih! 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 Não! O cara não foi na bola? Vai! Nossa, batei em mim? Sério? Boa! Tá, eu não entendi como é que foi esse gol. Eu nem vi como é que essa bola entrou. Deixa eu até rever, mano. Não, pera aí. O gol foi... Foi de trás do meu campo. Meu amigo! Todo mundo pulou replay, então eu pulei também, né? Só pra não ficar desumildando ali. Olha, gol! Gol no kick-off. A gente tomou um gol de kick-off, agora... A gente fez um gol de kick-off. Meu amigo! 4x1, essa partida tá boa. Só teve gol, mano. Um minuto, tipo, um minuto e doze de partida. Cinco gols. Seis gols. Não. Quase. Vai, seis gols, seis gols! Seis gols! Meu Deus, mano. Tá saindo muito gol, velho. Os caras vão dar farfait cedo ainda. Aposto. Nice. 5x1, mano. O que que tá acontecendo nesse jogo? O cara vai? Então vai, mano. A última vez que foi no kick-off, deu ruim. Ah, os caras... Um deles já desistiu, lá. Tira aqui a bolinha. Tira aqui pro lado. O cara tá chutando. Puto maluco. Tem um que tá off, é. Tem um que ainda tá off ali. Pelo jeito desistiu. Vai, tira. Hum, errei. Gol. Gol. Quase. Aí é gol, né? Uh! Aí é gol. Nice. Thanks. É, agora eles tão com a menos, né? O cara desistiu. Então tá bem mais de boa pra fazer. Até que foi da orinha o gol. Can we farfait already? Que perda de tempo. O cara quer dar farfait. E pelo jeito alguém não quer. E o cara tá... Aí, beleza. Eles deram farfait, gente. Meu Deus, mano. Só teve gol nessa partida aqui. Que que foi isso? Deu 6x1. É, os caras não deixaram chegar no 7x1. Ganhei só 5 balãozinhos, mano. Só 5 balãozinhos. Mas de buenas. Second match. Opa, esse mapa aqui é bom, hein? Este mapa é bom. Deixa eu ver se tem alguém que tava na outra partida. Nem lembro quem que é. Nem lembro. Acho que não, né? Tem ninguém que... Tava na outra que está agora. Eu pelo menos não estou lembrando. Ah, não. O cara me chutou. Ah, me... Ultimate. Boa, meu garoto. Boa, meu garoto. Joga demais. Esqueminha, hein? Esqueminha, hein? Vai pra ele, vai, vai. Uh! Quase que ele pegou. Achei que o cara não ia acertar o cara deles. Ah, não. O cara me chutou. Mano, só pode estar de brinquedo. O cara me chutando uma bola dela. Oh, mano! Uh, 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 uh. Esse Geraldi. Sai. 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 Sem boost mesmo. A gente vai sem boost mesmo. Só pra... Não perder a bola. Meu. Meu. O cara fez o que eu nunca fiz na vida. Uh, achei que ia errar, mano. Ah, mano. Eu tô em dúvida se o cara tá indo ou não na bola. Aí ele foi. Mas ele errou. Nossa Senhora! Que azar dos caras. Ó, isso foi um gol de paciência, mano. Eu não sei se o cara do meu time ia ir ou não. Só fiquei parado. Acabou que o cara do time deles tirou do outro. Me deixou livre. Mano do céu. Eu senti... Ó, agora eu senti pena do cara que tava no gol. O cara tava pronto pra tirar a bola. O outro só deu o toquezinho. Aí, ó. Agora, agora... Tô feliz. Vai lá, time age. Tu é meu garoto. Uh! Nossa, que bicuda. O que foi isso? Ok, foi uma dividida... Muito ruim pra nós. Não! Não! Se falar que esse save não foi bonito, mentiu. Boa. Aí ferrou, né? Tô sem boost quase, mano. Tive que tirar do jeito que deu. Voltar a pegar o boostzinho. Ah, essas divididas de bola. Deixa muito cabreiro. Meu amigo, mano. Tô segurando tudo. Boa, time. Vai! Tua! Vai! Vai! Olha o cara que ele vai pro... Mano, aí. Faltou boost, mano. Como eu sou burro. Eu também sou... Eu me puxo na... Na burrice. Eu vou na bola com boost insuficiente. Tirar aqui a bolinha. Vai, teammate. Meu gar... Ele errou. Ele errou também. Explodi. Nossa. É só fazer. Só fazer. Vai. Vai, faz logo. Aí trollou, hein? Na real eu não vi como é que tava a situação. Mas parecia que ele tinha trollado ali. Não deu pra ver direito? Hum, agora eu fui precipitadamente. Boa, time. Aí segurou legal. Nice. Nossa, parecia que tinha errado. Ah, mano. O cara me chutou, véi. Boa, teammate. Jogou fino. Nossa, tirei. Aí, GG, mano. Nossa, que partida sofrida. Só deixar pingar agora. Que é nóis. Aí. Beleza, mano. GG, que partida, mano. Essa aqui foi boa. Essa partida foi boa. E o nosso gol foi por conta de um erro deles, né? Na defesa. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele beijo maroto e até a próxima.